O lugar que mais a gente sente a presença de Deus E a gente entrou ali E começou a pingar Dá uma olhada lá que lá tá seco ainda Olha aí Esse pinguinho, ó E eu já trouxe a capa de chuva, né? Meu filho, filha Eu trouxe a capa de chuva Tá ao vivo aqui, Gabi? Tá ao vivo aqui, ó É, queridos Aleluia Hoje é o dia do aniversário da Gabi Abre a mão, Gabi Aleluia Parabéns pra você Nessa data Olha os pinguinhos Começando a pingar, né? Olha os pinguinhos, ó Muitos anos de vida Com Deus ao seu lado Seja um longo porvir Que a vida lhe seja Um eterno sorriso Olha no aplicativo aí Nem a possibilidade de chuva hoje Glória a Deus Mas a Gabi decidiu, escolheu Pra ver o aniversário aqui Quando ela disse que ia fazer aniversário aqui Eu já trouxe Capa de chuva Gente, vai aumentar a chuva Vamos colocar Esse é o lugar onde Jesus escolheu pra morar, queridos Um lugar que as pessoas amavam Jesus Pra ser bem bem Jesus saiu da terra dele, Nazaré Veio pra cá E aqui ele foi muito celebrado Então aqui tu tá sendo celebrado Deus tá dizendo pra ti que te amam Aleluia Oh, glória a Deus Está aumentando, Gabi Trouxe, quebra o jogo Não, não acredito Não acredito Não acredito Agora a Gabi é profeta da chuva Não, não deu nada, nada, nada Não precisa Olha aqui, olha aqui o óculos Eita, glória Bora lá, gente Ainda quase choveu na Galiléia A gente disse Mas vai chover Que a Fernanda Escolheu lá Não, não estava quase chovendo ali Não Não acredito que nem choveu Muita meta peça É o sanguinho pra não estragar o passeio Meu Deus do céu Vou tapar o cabelo Maravilhoso Obrigado, Senhor Por esse dia maravilhoso Extraordinário Fantástico Gabi, quando nasceu Gabi, quando nasceu Estou me sentindo no deserto O dia da chuva do deserto A gente ia passar no São Paulo E a gente estava chorando Outra vez que a Gabi veio No aniversário dela Choveu no deserto Não, não era aniversário Era no outubro Ah, não era aniversário? É Mas foi que a gente estava chorando Mas é gostoso demais A gente vê isso aqui Só em cima de nós Espinguinha Aleluia A temperatura hoje Até 27 graus Estava marcado Eu vou botar alguma coisa Eu vou botar alguma coisa, gente Quer se molhar? Não, não Eu vou molhar Quer se molhar? Eu vou botar aqui Quer, amor? Já estou pronto Até o monte que eu perco Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Jesus 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 A gente que queria chuva Eu creio O que você faz para o nome dele? Então, o que você acha? Que lindo, hein? Que presente, né? Bem-vindo, vale por dois? Ó, Glória! Que lindo, né? Vai ficar guardado, não, não é? Ainda mais aqui, não faz um milagre, né? O que pedirem, ó, receberá isso aí. Essa vai ficar perfeito. Essa vai ficar perfeito. Tá na mão da cabeça. Há, dói! Há, dói! Há, dói, dói! Há, dói! Falando mal da capa do carro É de novo, né? Eu falto algo pra capar Ué? Viu? Deus estamos olhando no chão, está a passar, viu? Jesus meu Deus do céu fala aqui profeta o que é ali? Deus está molhando ali o chão estamos caminhando e a nossa frente vai vai molhando é só Deus pode fazer isso aleluia aleluia queridos e amados Oséias capítulo 2 Deus diz que ele vai demonstrar o seu amor pela sua amada então nós aprendemos isso que Deus quando ele manda a chuva principalmente quando não tem previsão como hoje nenhuma previsão e aí a Bíblia diz que ele manda a declaração do amor dele através da chuva a Gabi sabe disso então ela vive torcendo para deslavar a chuva hoje é aniversário dela ela gosta muito que a farda é um lugar que mais assiste a presença de Jesus aqui e a gente chegou aqui começou a chover eu já trouxe a capa escondida e olha só como ficou então Gabi essa demonstração do amor de Deus por ti é muito especial tu nasceu num tempo difícil foi um presente de Deus para nós para nossa família para o mundo tu veio representando uma nova geração de ungidos e hoje está se cumprindo a profecia milhares de jovens estão nas praças nas ruas hoje enfrentando a opressão nosso povo não é mais aquele povo humilde, medíocre só apanhava aquela época quando a Gabi nasceu a gente encontrou um povo assim que era massacrado por ditadores e eles ficavam quietos e a gente Deus mandou a gente enfrentar os ditadores Deus mandou a gente enfrentar essas férias e desafiar eles em nome de Jesus e fomos muito perseguidos nossa igreja foi cercada era mais ou menos assim não tinha lá naquela época um Alexandre mas era outro nome acho que era era o nome um dos prefeitos lá e eles tentaram fazer isso um escalar e a gente não escalou não e aí veio a perseguição a pior época da perseguição Deus disse eu vou te dar vou te enviar uma filha o Deus mostrou os novos ungidos e ela vindo foi uma surpresa a vinda dela mas veio com uma missão representar que haveria uma geração que seria uma geração ungida para preparar o caminho para a morte com sinais e um dos sinais é a chuva então por isso que agora está chovendo que a gente não me ficou mesmo aleluia é interessante uma chuva gostosa que a gente olhando porque está muito seco então o pó foi apagado o pó então que Deus abençoe os queridos que Deus abençoe a sua vida e que Deus demonstre esse mesmo amor por você e fique muito atento quando chover uma chuvinha sobre a tua cabeça você lembra que é a forma de Deus demonstrar o amor dele por ti amém? amém amém está bem muito você emocionou ver a chuva no caminho? sim glória a Deus aleluia um ótimo dia para todos que aí amém xalão aleluia a magra da foi foi uma recepção é só uma recepção essa aí vai usar a meditação glória a Deus vou deixar que bom olha que lugar lugar mais aqui é a casa do Pedro onde Jesus curou aqui a sogra de Pedro e o pessoal brinca que que Pedro negou Jesus porque Pedro porque Jesus curou a sogra do Pedro ah tu curou a minha sogra eu vou te negar brincadeira mas é interessante que a casa do Pedro está aqui até hoje porque foi a única coisa que foi dado como oferta em Cafarnaum para Jesus então quando você dá algo para Deus ele guarda ele deu sua casa Deus guardou a casa dele até hoje aqui é a casa do Pedro as roindas aqui aqui em frente nós temos a sinagoga onde nós temos local ali onde num culto nós vimos aqui que as pessoas vinham e ofertavam ali então em frente a casa do Pedro onde ele consagrou a sua oferta existe até hoje deitado assim 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 essa geração É um presente de Deus para essa geração. Presente de Deus. Não chora, Gabi. Chora, Rios. Chora, Rios. Olha o que eu ia imaginar. Na entrada ainda. Vim lá na entrada. Vim lá na entrada.